Jóia meus amigos, César aí com vocês, hoje para um vídeo especial aí, aumentando a distância com a CFX CFX Royal 4,5 que o pessoal aí já conhece, daí do canal que estava esses dias atrás a 28 metros e hoje vamos fazer mais um testezinho aumentando um pouco a distância aí nos 50 metros 50 metros que o pessoal já conhece aí, vou estar usando hoje, diferente daquele vídeo que eu usei o Pro Hunter hoje vou estar usando o Pro Magro 4,5, tipo do mesmo peso 0,49 gramas e vamos ver como é que ela se sai, a 50 metros, tem 4 alvos lá, até coloquei uma bolinha de paintball lá não sei se eu vou conseguir porque essa luneta aqui é um retículo um pouquinho mais grosso, não é alvo tão pequeno assim é uma T-Eagles 416-44 de segundo plano focal, uma luneta fantástica estou usando a minha mesinha aqui, bancadinha, aquela multifuncional e a minha estativa e vamos lá com a CFX com o kit inverter de 35 da Elite disparando a 230 metros por segundo esse chumbo aqui pique rotativo de 35 quilos usando a camisa nova do canal aqui em homenagem a essa coronha linda de veludo azul aqui e vamos que vamos vamos lá nos 50 metros deixa eu levar a imagem até vocês lá até o alvo na verdade até pra vocês verem lá em cima eu estou 2 metros lembrando que eu estou 2 metros à frente da minha bancada de tiro aqui deixa eu aproximar lá em cima a gente vai focar aqui é, já caiu a bolinha de paintball que estava ali que azar aí está deixa eu ver se eu consigo manter aqui desculpa aí pessoal que não é fácil sempre ajeitar essa câmera aqui vou ter que armar um outro tripé aí esse tripé é muito difícil de lidar com ele tá baixando mais ainda não é pra baixar tanto agora vai parar parou são são 3 tampinhas duas e duas e duas e duas uma em cima da outra 50 metros bem no meio ali tinha uma bolinha de paintball que infelizmente caiu rolou fora mas vamos lá 50 metros uma springer e alvinhos pequenos vamos lá no primeiro desculpar vou iniciar CFX vamos ver o que que acontece aqui com ele o neto está zerado para para 30 metros considera aí que eu vou ter que dar um tiro a seco porque eu tinha um chumbinho que não era dentro dela só para descarregar lembrei que eu tinha uma lata de chumbo aqui que não era o Promagno agora sim agora vamos lá não tiro a seco não tiro para tirar o chumbo vamos lá vamos dar esquerda para a direita não da direita para a esquerda melhor corre primeiro só vejo as carabinas isso aqui é coisa de ficar ficar vamos lá no próximo no próximo no meio só vejo impressionante impressionante essa carabina eu esqueci de trazer meu meu alvo do Léo Navarro lá o porta alvo mas vamos lá vamos na última lá simplesmente é quase sem graça para tirar 50 metros com as carabinas como vocês viram aí deixa eu voltar o zoom aqui volta 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 vou trazer aqui na câmera vou trazer aqui na câmera na carabina a carabina está com um kit de 35 quilos recuo praticamente inexistente simplesmente fantástica fantástica eu já sabia que essa SFX surpreende mas hoje tendo uma não tenho mais dúvida nenhuma quem precisar comprar essa carabina deixa nos comentários aí que eu passo contato do meu amigo Luiz de Londrina que acho que ainda tem uma pelo menos até o momento dia de hoje aí estou gravando esse vídeo no dia hoje estou gravando esse vídeo dia 5 dia 5 de junho até o momento ele tem acho que algumas lá ainda não sei quando esse vídeo vai ao ar mas é uma carabina que quem quiser ter vale cada centavo ela já é boa original eu tenho vídeos aí de uma IGT testada aí e imagina customizado como essa aqui beleza gente qualquer dúvida das carabinas perguntem aí dessa luneta também uma T-Eagle 416-44 uma luneta fantástica da Estativa também que eu estou desmistificando um paradigma aí que Estativa não dá para a carabina de Springer é legal bom cada um tira suas próprias conclusões aí se acha que dá ou não dá para usar beleza muito obrigado a todos aí mais um vídeo aí que a gente faz e fica surpreendendo é surpreendido porque eu mostro as carabinas funcionando junto com vocês aí para vocês eu acabo me surpreendendo nos vídeos e esse foi mais um vídeo que me surpreendeu beleza gente espero aí que tenham gostado fiquem todos com Deus deixe aquele like ajude o canal se inscreva se não for inscrito e até o próximo vídeo tchau tchau